Os mexicanos que estão acostumados, os colombianos, enfim a colônia latina que sempre comparece ao estádio, mas hoje parece, vão ver o início do jogo, o Brasil manda aqui em Miami. Pascoal as escalações, um abraço Pascoal. Um abraço Luciano, um abraço pro amigo ligado em todo o Brasil na Pandeirantes, a seleção brasileira está confirmada pelo técnico Zagallo com o Tafarel número 1. Cafu número 2, Márcio Santos é o número 4, André Cruz o número 3, Roberto Carlos 6, Mauro Silva é o 5, Dunga número 8, Leonardo 10. Djalminha que faz a sua volta à seleção do Brasil, esta é a quarta partida de Djalminha, o número 7, Romário número 11 e Ronaldo é o número 9 da seleção brasileira, o técnico Zagallo. O México tem Rios número 25, 13 Pardo, 2 Soares, 5 Davino, 7 Ramiro, 16 Coyote, 15 Hernandes, 8 Garcia Aspe, 17 Galindo, 27 Hermosillo e 11 Zag. O técnico é Bora Militonovic, apita a partida, trio norte-americano, Esfandiar Baharmast, auxiliado por Paul Tamberino e Laszlo Nagy. Esse é o trio de arbitragem para a partida que começa aqui no Orange Ball dentro de aproximadamente 2 minutos. E a avaliação do técnico Zagallo nessa partida visa exclusivamente a participação da seleção brasileira no torneio da França e depois também a participação do Brasil na Copa América. Segundo treinador brasileiro para a Copa do Mundo ainda tem muito tempo e como o Brasil é pródigo em fazer jogadores até lá, a seleção do Brasil poderá ter uma outra formação, Luciano. Muito bem, está aí o jogador Hermosillo, número 27, 35 gols em 1991. E o Tostão trazendo a sua opinião e o seu primeiro contato com os amigos de todo o Brasil quando a bola é entregue lá para Romário. Um grande abraço aos amigos do Brasil. Eu acho que esta seleção já é a base para a Copa América, para o torneio da França e também provavelmente para a Copa do Mundo. Zagallo optou claramente pela experiência no lugar da juventude. E o México vai ser um bom teste, porque é uma equipe que já está organizada e está disputando as eliminatórias. Está aí o pontapé inicial para a seleção brasileira, Leonardo, tocando aqui para Roberto Carlos. É a primeira descida do Brasil, lá vai Roberto Carlos e a falta notada. Não, não, não deu falta não, deu a impressão que teria tirado com o cotovelo o jogador mexicano, Hernandes. Mas a bola é da própria seleção mexicana, o arremesso lateral aqui do lado direito com o pardo. São os primeiros movimentos, está um calor danado aqui em Miami. Céu azul, não há perspectiva nenhuma de chuva, o vento parou, estava ventando muito. Gramado está melhor do que nos Jogos Olímpicos, Roberto Carlos virou. Leonardo, puxou de um lado, puxou do outro, está todo o time do México retraído do lado direito, chega na Cafu. Bombeu lateral direito brasileiro tentando a passagem por dois mexicanos, botou a velocidade, mas a cobertura é feita lá atrás. Divino. Bombeu Zag é um jogador perigoso, esse Hermosilo número 27 também. É Davino, não é Divino não. Davino número 5. Está aí o lateral direito brasileiro. A participação de Djalminha, está todo mundo de olho também no Djalminha. Mauro Silva. Esse é o perigoso, viu o Tafarel adiantado, olha só o que ele fez. Num lance perigoso, quase, quase pegando o Tafarel ali, hein. Que está de cabelo raspado. Camisa azul, realmente calção preto. E ele estava vendo o jogo da marca do pênalti. E o mexicano esperto por cobertura. Zero para o Brasil, zero para o México nessa transmissão que a Bandeirantes faz ao vivo para você. Djalminha, veja a perna esquerda do Djalminha. Ronaldo. Isso, Ronaldo. Boa bola tocada para o Leonardo. Lindo lance do Leonardo, vai bater para o gol, ele ficou desequilibrado na hora do tiro. E a bola acabou saindo pela linha de lado, não, tiro de meta. Bandeirantes, o canal do esporte. Peugeot. Escolha seu Peugeot 306 a partir de R$ 19.900,00 à vista. Marca de 2 minutos e 20 segundos. Você está aí revendo o lance da primeira tentativa de tiro a gol do Brasil com o Leonardo perdendo um pouco o equilíbrio. Tiro de meta para a seleção mexicana. Revolução de Rios. Olha o corte de cabeça e também tem outra atração. Hoje que é o Dunga, né, que botou a cabeça na bola e está retornando à seleção brasileira. Vai lá para a cobertura, Márcio Santos. André Cruz. Está aí para o Tafarel. E você sabe, você sabe que você tem, nesse primeiro tempo, R$ 5.000,00 de prêmio. É só ligar agora, hein. R$ 0,900,00, R$ 0,13. É, além do Cabriolet, um Peugeot fantástico com capote eletrônica, ar-condicionado, direção hidráulica. Nós estamos dando para você R$ 5.000,00. Sorteio que acontece no intervalo. O Elia Júnior vai sortear comigo, hein. Olha só o time do México. E a falta anotada que favorece a seleção mexicana ficou lá o capitão Garcia Aspe. São jogadores da seleção brasileira que estão no banco dos suplentes. E a repetição na jogada, o Cafu realmente pegou na cintura do jogador mexicano. Vem o México. Tentativa lá do Zag. Sai com bola e tudo, Djalminha, arremesso lateral para o time mexicano. Houve desvio do mexicano, houve sim. Portanto, a bola é brasileira. Márcio Santos. Roberto Carlos do lado de cá pode ser a complementação da jogada. André Cruz outra vez, Márcio Santos. Djalminha. Lançamento excelente para o Leonardo. Pintou o primeiro gol do Brasil. bateu, bateu, goooooooool. É do Brasil. Que abre o marcador rapidinho, rapidinho. Aqui em Miami, aos 4 minutos e 30. Num toque excepcional. Aí que está a categoria, Djalminha, Leonardo, meio de campo, que mete essa bola. E o Leonardo botou para dentro do gol. É um gol do meio de campo do Brasil. 1 a 0, Tostão. Maravilha. Olha a conclusão do Leonardo, correta. Quando o Djalminha, olha, pega a bola, Romário sai, atrai o beck, o zagueiro e o Leonardo entra no seu lugar. Perfeito. O time do México marca a defesa adiantada. E isso vai facilitar muitos lançamentos para um jogador que vem de trás e principalmente para o Ronaldo. Está aí na marca dos 5 minutos o gol brasileiro. Um gol do meio de campo brasileiro, que há muito tempo não acontece. E um lançou para o outro que entrou. E olha o time do Brasil outra vez. Leonardo, Djalminha. Leonardo, olha a facilidade no toque. E lá vai o Brasil. Se mete Romário. Do lado de lá, Malucinho. Mas chega o lateral esquerdo do mexicano. Está aí o time do Brasil começando. E o Djalminha dando uma outra vida a esse meio campo brasileiro. Com dois, três toques colocando todo mundo na cara do gol. Tafarel. Dunga. Lá pelo lado direito, bem-vindo o Brasil, na velocidade Cafu. Jogador mexicano, o capitão Garcia Aspe. Coloca pela linha de lado, arremesso para a seleção brasileira. É uma transmissão da Band para você. Já estamos na frente aqui em Miami. Está aí o Zagalo, hein? Um a zero o gol de Leonardo. Na cabeça do Zagalo. O Zagalo, o Giovanni é titular. E ele quer saber se levou de Jalma ou Juninho. Agora, depois desse lance, imagine o que está pensando o Zagalo. Davino. Daí para o central, Soares. O Brasil está bem na partida. O time do México marca com quatro jogadores em linha, adiantado. Como eu falei, vai facilitar dois volantes. Um jogador na ligação, que é o Galindo, com o único atacante, que é o Hermosillo. E o Hernandes e o Zaguin são dois pontas que vão em volta, tentando marcar os laterais do Brasil. Vamos ver a equipe do Brasil descendo mais uma vez. E o locutor do estado anunciando que o gol foi marcado por Leonardo várias vezes. Romário de primeira. Que lance do Djalminha para o Romário de primeira. Ronaldinho. Mas é um autêntico show. Ronaldinho virou. Ah, mas a irreverência desses jogadores é qualquer coisa de excepcional. Que toque no Djalminha. Remanece um a zero para a seleção brasileira. Em gostava ali o jogador, André Cruz. Djalminha. Está acabando com o jogo aqui, hein? Foi atingido fora do lance. Lançamento para o Ronaldo. Ficou caído lá o Djalminha, Pascual. Está caído de Djalminha reclamando da entrada do capitão da seleção do México, o Garcia Aspe, que veio na marcação individual. Leonardo marcou o seu terceiro gol com a camisa da seleção brasileira em 31 jogos. A marca de 9 minutos, 10 segundos desse primeiro tempo aqui no Orange Bowl. 1 a 0 para a seleção brasileira. Operação do Pardo. Roberto Carlos dominou para o time brasileiro. Márcio Santos. E você pode ganhar 5 mil reais ligando agora para 0, 900, 100, 0, 13. O sorteio é no intervalo, hein? Além de concorrer a um cabriolet da Peugeot, capota elétrica, ar-condicionado, todo incrementado, direção hidráulica e só 3 reais. O sorteio vai ser amanhã, após a faixa da quinta-feira. Vem aí a equipe do México. Tafarel é o seguinte, amigo. Sai ou não sai, hein? Ficou na dúvida ali o Tafarel. Esse tipo de indecisão nos custou grandes problemas nos Jogos Olímpicos. Você vê só que o pessoal da zaga, o Márcio, começa a chiar ali. Vem o México outra vez. O time do México não é bobo, não. O Hernandes numa falta do Roberto Carlos. O Brasil vai ter de ter muito cuidado com os dois ponteiros que jogam sempre recebendo a bola nas costas. Ele lança o anterior. O zaguinho entre o zagueiro direito e o lateral. E o jogador Hernandes, este Lorinque, corre muito. E vai tentar receber a bola nas costas do Roberto Carlos. O dobro 17 é exatamente o galinho. O mais alto é o Hermosilo. Lançamento para ele. E a gente cantava a jogada daqui de cima. Ele tocou de cabeça quase empatando o jogo para a seleção do México. Agora eu quero ver. A defesa está aberta. Se o Djalminha largar para o Romário, deixa na cara do gol. Ele preferiu o Ronaldo. E a bola atrasada para o Rios. Jogar com dois zagueiros adiantados, sem sobra, contra Ronaldinho e Romário, vai ser, a princípio, parece fácil para os dois receber essa bola de lançamento. Roberto Carlos, daí para o Leonardo. 1 a 0 Brasil, gol marcado por Leonardo, na marca dos cinco minutos desse primeiro tempo. Mas o México já teve uma chance lá com bola alta. Galindo. Hermosilo. Vem com elegância a seleção mexicana. O zague está um pouco mais à frente. Tentativa exatamente para o Garcia Aspe. E ele marcou falta de ataque. O árbitro norte-americano. É uma transmissão ao vivo para você, direto do Orange Ball. 10 minutos, 53 segundos desse primeiro tempo. Você está na Band. As oito da noite de segunda, sábado, o Jornal da Band com Paulo Henrique Amorim. Hoje estamos usando, inclusive, o Jornal da Band, o horário do jornal. Mas amanhã volta. E você estará ao lado desse repórter extraordinário. Está lá de Jalminha. De três dedos para Romário. Tentou, vai lá para a grande área. Pintou, que finta maravilhosa. Foi derrubado. Penalidade máxima. Está muito bem apontada pelo árbitro norte-americano. Romário, naquilo que balançou de um lado e do outro, levou dois jogadores mexicanos. E o mexicano, em desespero, cometeu penaltos, Tostão. O drible foi maravilhoso, né? Agora o pênalti. Vamos confirmar que o Romário foi atingido por trás. Mas Jalminha e Romário estão dando um show. O Ronaldinho se colocando bem. A seleção brasileira, muito bem. O Dunga e Mauro Silva viram que o time do México só joga com o atacante pelo meio. Os dois estão marcando no meio de campo. Mais do que é correto. Com isso, o nosso time tem mais a bola e chega com facilidade ao gol adversário. Enquanto se prepara para a cobrança do penal para o Brasil, Romário. Pênalti sem chance. Olha o lance aí do Romário. Ele foi, passou o pé, mas um penal claríssimo. Dois a zero, Brasil. Tem dúvida, Tostão? É um pênalti correto. E na cobrança do pênalti, vamos ver novamente como o Romário olha para o goleiro antes de bater. Essa que é a maneira correta de bater pênalti. Sai a equipe do México. Dois para o Brasil. Zero para o México. Até agora é um Brasil infernal. É um Brasil completamente diferente. Daí a equipe mexicana. Hernandes. Marcação do Roberto Carlos Leonardo. Tenta se recompor o coiote. Cuidado com essa bola alta. O Dunga chamava atenção. Aí é que está o Dunga, hein? Ele chamou Márcio Santos, André Cruz. Enquanto o pessoal estava com toda a sua atenção voltada para a grande área, para a cobrança do pênalti. Ele tentou acertar aqui atrás. E ele foi duro, gesticulando, inclusive, com o Tafarel. E hesitou na saída de gol. É por isso que o Dunga é o Dunga. Agora vem o Brasil de novo. Vem o Brasil de novo. O Leonardo. Romário no lance, no mano a mano. O Gujalminha fugiu. Seria para ele Leonardo na cara do gol. Agora não houve nada. Veja o rebote, Ronaldinho. De um lado do outro. Fintou, bateu a bola. Toca no mexicano. Presença brasileira. Agora é um inferno com essa marcação mexicana. E esses três teitando e rolando. De primeira. Chegava lá Cafu. A bola é colocada pela linha de lado. Toque de cabeça foi do Davino. E você tem cinco mil reais. Zero novecentos. Cem, zero treze. Além de um carro extraordinário da Peugeot para você. O Cabriolet. Que será sorteado amanhã. Você tem Romário. Está aí o baixinho que já fez. De calcanhar. Mas a bola acabou saindo. Luciano. Diga, Pascual. Romário marcou o seu gol trinta e três na seleção brasileira. E como profissional, o gol de número quinhentos. Um jogador que já marcou mais de seiscentos gols. Se contarmos também a fase de Amador. A saída atrás está livre, livre de Jalminha. Vai para o lance individual. Tentou dar um elástico ali o Ronaldo. O Ronaldo. Cafô. O Brasil fica rondando a grande área do México. Está certo. O Cafô fez ali a triangulação. Um show de bola do Brasil até agora. Romário marcou quinhentos gols. Um show na sua carreira de talento e criatividade. E de gols maravilhosos. E o Dunga muito bem no jogo. Voltando bem na seleção. O Dunga não é só o capitão. É um líder realmente dentro de campo. Uma coisa é ser líder, outra é ser capitão. O Dunga enxerga o jogo. É um técnico dentro do campo. Ver e dar instruções para os jogadores. Galindo toca nas costas. Chega lá. Chega bem. Ele com toda a vitalidade. O ala brasileiro. Cafô. 2 a 0 para o Brasil. Frente a seleção do México. De segunda a sexta você tem a faixa nobre da Band. Grandes eventos. Olha a tabela. Romário. Ronaldo. Se mete Cafô. Tentou de primeira Romário para Cafô. Soares. Está aí a devolução para a equipe mexicana. Esse é perigoso. A bola passou entre os dois. Vamos ver se vai sair. Chega a tempo. Roberto Carlos quis fazer ali um malabarismo, mas não conseguiu. Bandeirantes. O canal do esporte. Brama Chope. A cerveja número um no futebol. E deu para ver exatamente aquilo que o Tostão chamava atenção. E aliás os companheiros levantam e aplaudem. O gol de número 500 de Romário. Lançamento lá para a grande área. Se dominar o Djalminha. Dominou. O que eu falei? Romário. Djalminha está ali. Olha só o Ronaldo. Veja como vai embora o Djalma. Que toque para o Romário. Vamos lá. Acredita, Romário. Quase, quase que o baixinho vai lá para dentro da grande área. É demais. Faz tempo que a gente não vê a seleção brasileira jogando esse futebol. O arremesso lateral para Roberto Carlos. 2 a 0 aqui no Orange Ball em Miami. Mais um arremesso. 0,900, 100, 0,13. 5 mil reais para você no intervalo. Com apenas 3 você arrisca 5 mil. Vale ou não vale? Djalminha. Colocou Ronaldinho. Saiu da marcação do mexicano. Mauro Silva. Olha a bola nas costas. Cafu chegou. Bateu. Cruzou. O goleiro estava fora. Ainda o Cafu para trás. Gol. Laço sensacional de Romário. No sem pulo lindo, lindo, cinematográfico é o gol de número 501 de Romário. 3 para o Brasil. 0 para o México. O Brasil joga um futebol de 4 vezes campeão do mundo mesmo. Talento, habilidade, precisão. Um show no Brasil até agora. Custão. A gente fica emocionado. É um gol realmente belíssimo. Olha a jogada. Cafu cruza. O Bec corta. A bola vai voltar ao Romário. De primeira. Com o corpo na posição correta. sem engafobação, sem ansiedade. E coloca a bola no ângulo do goleiro. Uma maravilha. Só um grande braço. Faz um gol desse. Está aí, Equipe Doméstico. 3 para o Brasil. 0 para o México. Abriu lateralmente para Pardo. Uma transmissão ao vivo da Band. Numa apresentação soberba do Brasil. De novo Mauro Silva. Olha só. Ronaldinho agora a sua vez. Ronaldo. A bola vai entrando. Vai saindo. Escanteio. Mas a cada 2 minutos. 30 segundos. 50 segundos. O Brasil bombardeia o México. Virou de Jaulinha. Olha só. Para Romário. Na grande área. Contra 3. E o capitão mexicano. Veio salvar. Garcia Aspi. Leonardo. É o jogador brasileiro. Roberto Carlos. Um pouquinho mais atrás para o André Cruz. Capitão Dunga. Leonardo. Vai o Brasil. De toque em toque. Roberto Cabo. Chegou na linha de fundo. Bateu. Rios. Pega. Agora Pascual. É um chocolate tanto, Pascual. Impressionante. A festa da torcida brasileira aqui, Luciano. No Orange Ball. Mais do que isso. O gol do Romário chamou a atenção até dos americanos que estão acompanhando a partida. E classificaram de coisa excepcional. Mais do que 500. 501 gols. Como profissional. E além disso, o 34º gol de Romário com a camisa da seleção brasileira. Vocês vão dizer, alguns podem achar que o México está facilitando muito. Mas a virtude é principalmente do Brasil. Não é o México que só está facilitando. É o Brasil que está jogando demais e que está fazendo as coisas fáceis. São toques de bolas precisos. Preciso. Correto. Todo mundo ocupando a posição. Marcando e saindo rapidamente para o ataque. E um detalhe, há poucos instantes atrás. O Bora. Pilatovich. Ele estava lá com uma pecheta fazendo um monte de rabisco com seus assessores. Olha o time do México na cara do gol. Saiu o Tafanel. Defendeu a defesa do Brasil. Queria impedimento, mas não estava não. Ou se estava o Bandeirinha, não deu. Tafanel salva a seleção brasileira. Três para o Brasil, zero para o México. Dois de Romário. Um de Leonardo, Mauro Silva. Olha a bola colocada. Ele de Jaulinha. Vai para a área. Virou para Romário. A sobra. Ronaldinho de primeira. Interessante no Romário que nós achávamos que já conhecia tudo do Romário. Agora a presença do Ronaldinho fez o Romário jogar mais ainda. Porque agora, além de fazer gols, ele está saindo para jogar e armando as jogadas com uma inteligência, com um passo correto e se colocando muito bem. O chute brasileiro, cinco contra três, do México. E o placar de três a zero para a seleção brasileira. O quarto foi ali do Mauro. E toda armação que é feita pelo Romário, de Jaulinha, é sempre confusão na área. Vamos ver o México. Foi empurrado ali pelo jogador brasileiro, Márcio Santos. Bandeirantes, o canal do esporte. Facas Tramontina. Boas, bonitas e baratas. Tramontina é de confiança. E a chance de você ganhar cinco mil reais daqui a pouquinho no intervalo. Zero, novecentos, cem, zero, treze. Além de concorrer amanhã, um cabriolet. Capota elétrica e tudo mais para você. Dá beijo. Por apenas três reais. Está aí o time do México. A bola é cortada no meio do caminho pelo André Cruz. Lutando lá, Garcia Aspe. Ramírez. Veja você, dois brasileiros. Apertava a marcação o Cafu. E o México ganha mais um escanteio. Vinte e três minutos, vinte e dois segundos. É o tempo de jogo nessa primeira fase. Três para o Brasil. Você que ligou agora, não se assuste. O Brasil dá um show. Três a zero no México. Chega o México. Olha o Tafarel. A bola é cortada. É cortada pelo Roberto Carlos. Escanteio para a seleção mexicana. Tem que tomar cuidado com esse Ramírez. O número sete, que na verdade é meia, que joga na lateral esquerda. Olha o escanteio cobrado. Olha o tiro. Na clara! Tafarel está com sorte. Alíndice é um grande goleiro. Levantou na boca do gol. O Tafarel. Sossega lá para a seleção brasileira. Ligando rapidamente para a Djalminha, que virou de primeira. Na dividida, vai o time do México, que é perigoso. Mas a antecipação é feita pelo André Leonardo. Tem o Ronaldinho pela meia. Ele virou o seu corpo para onde não tinha brasileiro. Agora sim, Djalminha. Vai a fuga do Romário, colocou o Ronaldo, chegou, ganhou o pênalti. Saber se vai dar o juiz. Não, não deu, não. Ele disse que o Ronaldinho se atirou. Enquanto você revê o lance, com a bola batendo na trave. É que o juiz correu, dando a impressão que estava apontando para a marca do pênalti, mas não apontou não. E para mim foi pênalti, claro. Foi derrubado. Vamos ver o replay. E o passe novamente com o Romário. Uma coisa espetacular. E o Djalminha está trocando a chuteira, que ele já gastou uma. Está trocando aos 25 minutos e 12 segundos. Hernandes. E a bola fica lá com o Pardo. Coiote no pivô da intermediária, campo de ataque da seleção mexicana. Ramírez. Agora sim, firme da marcação, Romário. Ninguém avisou que tinha ladrão ali, facilitou as coisas. Mas sai com ela. André Cruz. Olha só. Olha só o toque de bola para o Cafu. O que o Romário fez, virou o Cafu para o Leonardo. Só que virou. Ronaldinho ganhou, não ganhou. Perdeu um pouquinho de tempo ali o Ronaldinho. Contra três jogadores mexicanos. Hernandes. Três para o Brasil, zero para o México. Está lindo. Perfeito lá atrás o André. Djalminha. Que toque para o Ronaldo aqui na esquerda. O Ronaldinho vai penetrando. Djalminha pela meia. Lá vai Djalma. Pé direito não é o forte, é claro. Tentava colocar o esquerdo à frente. Djalminha olha para um lado e joga a bola para o outro. Engana todo mundo. Volveu o Hernandes. É a vez do México desse lado. Cruzamento muito forte. Passou pelo centroavante. Vai saindo pela linha lateral. O Cafu nem deixa. E não deixou assim. Bandeirantes, o canal do esporte. Trevo 13, Bandeirantes. Somente o cheque especial Bandeirantes oferece 13 dias sem juros. 27 minutos. Você viu o que fez o Djalminha ali ou não? Ele matou de chaleira, buscou do outro lado. Leonardo, olha o Roberto Carlos aqui. Leonardo tentou Romário. Se ele olha um pouquinho para a esquerda, o Roberto chegava livre, livre. Vem os mexicanos. Iam, né? Porque o Mauro Silva bem plantado ali. Djalminha. Leonardo. E há uma movimentação sem bola daqueles que estão lá na frente. Ora o Romário vem, ora o Ronaldinho. Agora foi Romário com o Ronaldo. Ronaldinho. Romário. Ronaldinho. Ele tentou por cobertura, mas está demais, Pascual. E a equipe do México sai com o Hernandes. Não levou a marcação do Mauro. Roberto Carlos. Mauro Silva. Não vamos abusar muito não. E foi a falta, é claro. Ficou uma irritação com o jogador mexicano que foi para lá. Dá uma olhada nos detalhes dessa jogada. E olha o toque que deu o Romário para o Ronaldinho. Que coisa, hein, Tostão? Realmente um espetáculo. E o Ronaldinho que não está bem nas conclusões. Inclusive errando alguns passos e errando alguns grilos também. E a defesa deixou o México chegar três vezes com perigo. Isso também é um pouco preocupante. Mas do meio de campo para frente, o time está um espetáculo. E agora a torcida brasileira aqui em Miami entende que esse time realmente merece uma retribuição carinhosa. Mauro, Dunga, de Calcanhar. A bola foi do Djalminha, Dunga virando para três brasileiros. Ronaldo, adiantou Ronaldo. E você tem a chance de levar cinco mil reais nesse primeiro tempo. Zero, novecentos, cem, zero, treze. Por apenas três reais. E o México vai mexer já já. Cafu lá pelo lado direito. Acompanhado pelo jogador mexicano Galindo. E o bandeirinha vai dar o quê? Deu o escanteio. Vamos à alteração, Pascoal. Primeiro a alteração. Na equipe do México. Está fazendo ali o bandeira, o sinal para que o jogo prossiga, Luciano. Depois vai sair o 17 Galindo para a entrada do Bernal. Número seis. Jogador de meio campo defensivo. Vai entrar Bernal e o México mexe em duas posições. Vai colocar também o Vívia. Germán Vila. Está lá, número meia dúzia. Aliás, o quatro. O seis é o Bernal. O quatro é o Vívia. E os dois jogadores mexicanos já estão saindo. O brasileiro mexicano Zague, número 11, sai. E sai também o veterano, número 17, Galindo, de 37 anos. Com a entrada desse número 6, o jogador Ramírez vai passar a jogar no meio campo, Luciano. Aos 30, você está vendo aí o placar de três para a seleção no Brasil, zero para o México. A cobrança do Djalminha fechada. E a bola passou pelo goleiro. E a bola passou pelo goleiro. Tem o Romário. Dunga. Roberto Carlos virou de primeira. Djalminha, repare só o Cafu passando por ele, Djalminha. Roberto Carlos. É uma transmissão da Band para você. Direto aqui de Miami. Dunga botou para Ronaldo, melhor para o time do México. Hermosilo. Coyote. Benjardandes. 31 minutos deste primeiro tempo, três para o Brasil, zero para o México. Ramírez. E olha só o Hermosilo. Alguns mexicanos estão aí. México, México. E aí fica a coisa brava. Dunga. No grande estilo do Capitão Dunga. Primeira participação do Berdau. Já deixou a bola passar aqui para o Leonardo. O Leonardo vai armar com o Roberto Carlos. Romário no meio do caminho, parou. Roberto Carlos. Adiantou demais o Roberto. E a bola chega com o Rios. Quem dá carinho merece recompensa. Não é verdade? Promoção Valita Cardi. 160 mil reais em compras, viagens e passeios para quem presentear com carinho neste dia das mães. Valita Cardi. Agora o desespero do treinador do México é tanto. Já botou dois com trinta minutos do primeiro tempo, hein? Luciano. Fala, Pascoal. E de nada adiantou também aquela tática do treinador mexicano de diminuir um metro de cada lado do gramado depois do treinamento de segunda-feira quando o México esteve aqui. O campo agora mede 68 de largura porque o treinador mexicano viu que estava largo demais o campo com 70 metros e achou que diminuindo o campo dificultaria as coisas para o Brasil. Está lá o Roberto Carlos. Acabou a seleção brasileira de Jalminha. Leonardo. E a falta cometida em cima do meio esquerdo brasileiro. E é claro, aqui na Band você vê o Brasil onde ele estiver. No horário que for você vê a sua seleção quatro vezes campeã do mundo. Por isso que a Band é o canal do esporte. Está lá a lateral esquerda o Ramírez. Passou pelo jogador Mauro Silva, caiu aqui na direita. Vija. E bem de cabeça, bem de cabeça Márcio Santos. Romário. Cafu Romário. Veja a intimidade que ele tem com a bola, o toque que ele dá para o Cafu. Na velocidade, fez o break, passou pelo primeiro mexicano, já tem outro colado, mas ele não viu que o Dunga tinha o mexicano chegando. Garcia Aspe. Perfeito antecipação, o zagueiro brasileiro Márcio Santos. 0,900, 100, 0,13. E você está perto, mas está pertinho de 5 mil reais. No intervalo nós vamos sortear para você. E além do que, tem um cabriolet para você. Da Peugeot, capota elétrica. Não imaginou? Ah, beleza. Amanhã eu soltei uma faixa. E amanhã tem Guarani Corinthians. Um jogão do campeonato paulista para você. Sábado estamos com o Mungi Santos. Segunda-feira comercial e matonense lá em Ribeirão Preto no pau a travassa. Roberto Cabos. Veja a recuperação da seleção mexicana. 3 para o Brasil, 0 para o México. Leonardo daí para a Tafarel. O México reforçou o meio de campo. Colocou dois jogadores e agora tem mais jogadores para combater. Foi um grande erro do México contra o Brasil nesta partida. Deu muita facilidade para Romário, Djalminha e Dunga vindo de trás armarem jogadas. E eles fizeram isso com perfeição. Estou gostando muito da posição do Mauro Silva e do Dunga. Mauro Silva fica mais atrás do Dunga, um pouco mais na frente. Não está ficando muito atrás o Dunga, do lado do Mauro Silva. Quer dizer, forma o Mauro Silva atrás e uma linha de três na frente. O Dunga, o Leonardo e o Djalminha que volta também e está combatendo. Com isso o meio de campo está com muito mais gente marcando e apoiando. Da bola recuada ali pelo Dunga para o jogador Tafarel. Esse estádio fica aqui exatamente na rota do Aeroporto Internacional de manhã. Por isso que às vezes pelo áudio você vê quase que a todo instante decolando uma fera dessa daí. Ramírez e a bola do Tafarel. Se fosse um jogo de tênis, os tenistas estariam olhando para cima a cada dois minutos reclamando. Do barulho como acontecia em Nova York. Lá atrás vai chegar Suárez. Bernal. É o primeiro tempo, três para o Brasil, dois de Romário, um de Leonardo, zero para o México. Mauro Silva. É o jogo que marca o reaparecimento de Dunga na seleção brasileira. Mauro, Leonardo. Já foge lá Romário e o passe seria para ele. Leonardo. Vem pardo. Ligia. Parece que com a entrada dos dois ali, pelo menos eles povoaram mais a região, né? Ramírez. Coiote partiu em diagonal. Fica difícil para a seleção do México, fica sem opção. Hernandes. Veja a penetração, é boa, ficou de frente para o lance. A bola é desviada pela linha de fundo. Escanteio, escanteio. É da seleção do México. Bandeirantes, o canal do esporte. Bola, pênalti. Tecnologia aprovada pela FIFA. Olha, cobre esse descanteio para a seleção mexicana, cortou Dunga. Denvija. Mas agora está desguardecido o setor de retaguarda do México. Olha a velocidade do Leonardo. Djalminha acionado, lá de lá tem o Romário, ele viu o Romário, o Ronaldo está pelo miolo. E a bola passou um pouquinho do ponto para o Romário. Saiu o cruzamento para o Ronaldo. Olha o Djalminha ali. Só tem brasileiro. Cafu. Mauro. Participação dos dois zagueiros. Márcio Santos, está aí o Ronaldo no detalhe. A televisão americana não larga do Ronaldo. Roberto Carlos. Paulo Silva ajudando um pouquinho. Djalminha. Dunga. Djalminha. Viu seu companheiro de sociedade esportiva, Palmeiras, o Cafu. Leonardo, Cafu. E ele vai em diagonal, engatou uma quinta, invadiu, vai bater, cruzou para o Ronaldo. A bola passou um pouquinho à frente. Mas a recuperação é brasileira. É só acreditar Roberto de Djalminha. Ronaldo. Foi lá para a grande área. Toc de bola mexicano. Safa-se ali. Garcia Pérez aperta. O Leonardo. E a bola acaba do lado esquerdo com o Ramírez. Você tem ainda sete minutos para arriscar, para tentar ganhar os seus cinco mil reais. Hernandes, zero novecentos, cem zero treze. Saiu lá, Tafarel. E é claro, você continua concorrendo a esse Peugeot 306 Cabriolet. É, com capote elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica. Tudo por três reais num presente da Band pra você. Teve um lance agora que o Dunga estava com a bola, olhou para o Djalminha, parou e deu instrução para ele e depois continuou a jogar. São coisas, são coisas do experiente desse excelente, extraordinário caráter que é o Dunga. Roberto Carlos. Veja a virada do lado de lá, muito à frente do Cafu. Recompõe essa equipe doméstica com o Garcia. Vem aí as quinhentas milhas de Indianápolis, a partir do dia oito de maio, na faixa nobre, diariamente a cobertura. E cartão amarelo, hein? Para Djalminha. É o primeiro cartão amarelo da partida, Luciano. E você vê a seleção do Brasil, direto de Miami, aqui na Band. Está aí sentindo a Band. Sai jogando a seleção mexicano do lado esquerdo lá com Ramírez. Telegrafou demais esse passe daí, facilitou a seleção do Brasil, que sai jogando aqui atrás com o Roberto Carlos. Mauro Silva. Romário. De segunda a sexta você tem Paulo Henrique Amorim. E o jornal da Band, segunda a sábado. Às oito da noite aqui na Band. E das oito e meia às dez e meia, a faixa nobre do esporte sempre trazendo uma grande atração para você. Tudo ao vivo. Ronaldo. Olha o Djalminha. Agora o mexicano é louco, né, Pascual? É verdade. Criou um frisson na torcida. E aqui a expectativa da polícia é de que temos aqui no Orange Ball entre 40 e... Posta de bola para a seleção do México. Placado de três para o Brasil, zero para o México. Bola colocada do lado esquerdo lá para o Ramírez. Chega o México, vai para a grande área. Hermosilo, olha só. O André foi bem de cabeça. Leonardo. Veja o Gaibote aqui do lado direito. Pardo. Leonardo dividiu na bola. Vija. Marcava Djalminha, mas saiu bem o mexicano. Roberto Carlos tomou. Pegou, vai tomar cartão, hein. Chegou o Mauro Silva. Um tribo que pareça hoje o pior jogador do Brasil, é o melhor jogador do mundo, que é o Ronaldinho, que não está bem no jogo. Agora, Romário e Djalminha realmente jogaram demais. Mas o time todo está bem. Estou gostando do posicionamento do Dunga com o Mauro Silva. O Dunga mais na frente e o Mauro Silva mais atrás. Em vez de ficar os dois em linha. Os dois laterais estão indo na hora certa, aproveitando a sua velocidade. Romário saiu para receber e tabelando com o Djalminha e com o Ronaldinho. Está faltando ainda ali uma melhor cobertura na defesa, no lançamento. O México chegou três vezes com perigo e todas as três vezes em lançamento nas costas do zagueiro. Isso que precisa fazer muito treino tático para acertar isso. Mas o time realmente foi muito brilhante nesse primeiro campo. Bandeirantes, o canal do esporte. Vai retornando o Mauro Silva para a seleção brasileira. Por enquanto, dez jogadores. Manca um pouquinho ali, mas já recebeu autorização para voltar o Mauro Silva. Três a zero, o Brasil. Dois e Romário. Fez o gol de número quinhentos e quinhentos e um aqui em Miami. Você vê um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Fez quinhentos e um gols. E é bom lembrar que o Pelé ultrapassou a marca dos mil. Aí a gente tem uma ideia do que o rei foi e continuará sendo, né? Pardo. México deu uma melhorada com a entrada dos dois porque estava feia a coisa, né? Ainda bem que o Boris enxerga. Mas mesmo assim o Brasil parte bem de Jalminha. Ronaldinho aqui pela minha esquerda. Leonardo. Saindo da marcação de três mexicanos. E tabela para o próprio Leonardo. Não houve nada, Leonardo. O Ronaldinho está exatamente do lado dele. Bandeirantes, o canal do esporte. Compre amanhã seu... Cafu. Falta em cima do Cafu e ele reclama. Falta cometido pelo Davino. Jogador mexicano. Ele não tomou o cartão amarelo, Luciano. Mas o Cafu reclamou muito e sai mancando o lateral da seleção brasileira. O Brasil que nessa posição tem bons batetores. Mente aqui em Miami. Olha a cobrança de falta para a seleção brasileira. Três a zero. Bateu. Rios. Zero novecentos. Cem zero treze. E o Disque Esporte dá para você cinco mil reais daqui a pouquinho em dinheiro vivo. Além do que você concorre amanhã a um Peugeot 306 Cabriolet. Na faixa nobre. Um sorteio assim que terminar. Guarani e Corinthians com a Silvia Vingas. Tentativa do México. Pardo. Tafarel. Está descontando ali um a dois minutos o hábito americano. Mas olhou para o relógio. Vai terminar o primeiro tempo aqui. Termina. Termina o primeiro tempo. Que teve nos seus primeiros vinte minutos. Um show de futebol como há muito tempo a gente não tinha tido a alegria de ver. Foi a alegria do futebol brasileiro. Três a zero. Dois dele. Romário. Um de Leonardo. Então vamos lá rapidinho. Porque o Brasil já retorna. Ronaldinho está aí depois de um show pirotécnico genial nesse intervalo. Luciano. Rapidinho, Pascual. Diga. Vou perguntar aqui para o Zagalo. Ele não jogou mal, mas errou muito. E não fez uma partida como ele sabe fazer. Começa o segundo tempo aqui na cidade de Miami. Três para o Brasil. O zero para a seleção do México. Cafu. Nenhuma alteração na seleção brasileira. O canal de Jalvinha. Que foi considerado o maior jogador desse primeiro tempo pelo Tostal. pelo Zagalo, enfim, por todos aqueles que acompanharam a partida. O México tem uma alteração, Luciano. Qual é que é, Pascual? Saiu Hermosillo, o centroavante, número 27, para a entrada de Luiz Garcia. Um jogador que trabalha tanto no meio campo como no ataque. Aliás, vinha sendo titular da seleção mexicana. Ele é o número 10. Número 10 da seleção mexicana, Garcia. Luiz Garcia. Olha o lançamento para a seleção brasileira, para o Ronaldinho. Vai partir lá para a grande área, se conseguir o domínio. Já puxou bem. Ronaldo. Cafu. Pede ajuda do Dunga. Djalminha, Dunga. Lá, Mauro Silva, pela meia esquerda. Roberto Carlos colocado. O Brasil vai ganhando por 3 a 0 da seleção do México. Jornal da Bang, de segunda a sábado, 8 da noite. De segunda a sexta, com Paulo Henrique Amorim. Cafu. Dunga. Djalminha. Torcida do México tenta reerguer o moral do time mexicano. Leonardo. Enquanto isso, o Brasil vai tocando a bola. Do lado esquerdo com o Roberto Carlos. Mauro Silva. Cafu. Veja o domínio de bola da seleção brasileira. Mas o México se defende de uma forma mais compacta. Acertaram ali o Djalminha. Dunga. Dunga virou do lado esquerdo. Pega o Roberto Carlos. E pegou o tornozinho do Djalma. Foi o Bernal. Leonardo. Roberto Carlos. Daí pro Mauro. Bola colocada na esquerda. Errada. E o arremesso lateral pro time mexicano. Agora o juiz vai chamar a atenção. Parece que do próprio Djalminha que tá reclamando. Que queria um cartão. E olha ali, a Júnior. Vou dizer uma coisa pra você. Eu me acostumei a gente dar 5 mil reais. Vamos dar 5 mil reais nesse segundo tempo também. Por que só no primeiro tempo? Qual é a discriminação do primeiro tempo? Vale pro segundo tempo também. Você que liga agora 0-900-100-013-5inho. Natal já levou os primeiros, hein? Tá valendo o segundo tempo também. Quem sabe? É, vamos nós. Você tem alguma coisa contra, senhor Elia? Não, senhor. O senhor pediu, mandou. Amanhã o Suprilar estará aberto normalmente com ofertas incríveis. E o super prazo de 60 dias para pagar totalmente sem juros. Tentou evitar a saída, evitou, mas evitou pro time brasileiro. Melhor pra nós. Márcio. Lançamento lá pro Ronaldinho. Subiu Davi no time do México mais calminho depois de 30 minutos infernais da seleção brasileira. Chegou o Leonardo. Romário já tocou de primeira pro Leonardo, mas saiu um pouquinho forte demais. Quem dá carinho merece recompensa. Não é verdade? Promoção Valita Card. 160 mil reais em compras, viagens, passeios. Pra quem presentear com carinho neste dia das mães. Valita Card. Olha o Romário. Mas quando o Romário pega, dois, três vão pra cima. Ronaldinho, Djalminha. Os mexicanos parecem abelhas e já sentiram o drama. Ramírez. Recuo é feito pelo jogador Márcio Santos. Amanhã, Guarani Corinthians da Faixa Nobre. Grande jogo pra você direto de Campinas. Seleção Mexicana com a posse de bola. Virando o Bidia. Djalminha acertou. Ronaldinho tentou. O México tá valorizando a posse da bola, mas agora olha o que derrubou. Olha o presente do Leonardo. Era o último homem de retaguarda da seleção mexicana, Soares. Foi uma roubada no meio de campo. Hernandes. Roberto Carlos. E aí a tranquilidade com o Tafarel. Você veja a soma dos 45. Com os 4 minutos, portanto, tá aí no placar 49. 4 do segundo tempo. Paulo Silva colocando lá pelo lado esquerdo de Djalminha. Prendeu pra perto esquerdo, é Roberto. Virou mal, Roberto Carlos. Tá errando um pouco nos passes, na saída brasileira. O desvio de Dunga proporcionou ali a Cafu. Mauro Silva. Djalminha. Mauro. Segundo tempo pra você, direto de manhã aqui pela Band. A Band sempre ao lado da seleção brasileira. Onde estiver o futebol brasileiro, no horário que for, a Band mostra pra você ao vivo. Mauro. Dunga. Tem dois impedidos. Tem dois, porque o Djalminha demorou um pouquinho pra voltar. Tá mais difícil, né, Cristão? Mas essa defesa jogando adiantada, sem sobra com o Ronaldinho Romário, é suicídio. Eu acho que o Bora tá totalmente enganado em relação à melhor maneira de enfrentar o time brasileiro. A Band, a grande era, a bola colocada pela linha, mas já marcava o Bandeira do lado de lá. Exatamente o impedimento agora é a vez do México. Bandeirantes, o canal do esporte. Peugeot. Escolha seu Peugeot 306 a partir de R$19.900 à vista. Passamento do Tafarel, o corte da retaguarda mexicana de Djalminha. Agora tem condição de jogo sim, resta saber se vai pro domínio e foi. Ronaldo contra dois. E eles vão diminuir o espaço, Leonardo. Tapu. Falta do Tapu. Do lado da defesa mexicana, a cobrança vai ser feita pelo jogador Garcia. O Asp, que é o capitão. Coiote. Lá pro Pardo, enquanto você tá vendo o Ronaldinho. Eles adoram mostrar o Ronaldinho o tempo todo. Se posiciona o Brasil na defesa. Saiu bem de frente, Coiote. Abriu aqui na esquerda, Ramírez. Antecipação do Tunga. E a bola brasileira com o Capu. Luciano. Diga. Dá uma olhada na chuteira do pé esquerdo de Djalminha. Ela é diferente da chuteira do pé direito. É que a chuteira do pé esquerdo rasgou e não tinha outra. Ele tá jogando com uma chuteira nova. É completamente diferente. Tem detalhes em verde. É verdade. É completamente diferente do pé direito com o pé esquerdo. Portanto que ele joga o mesmo futebol. Pode botar a cor que quiser, né? Olha o nado. Seria pro Romário ou pro Ronaldo? Nenhum dos dois. O Djalminha não joga com os pés, ele joga mais com a cabeça. Tá aí o time do México, tá aí a palavra do Tostão. Analisando a atuação individual do jogador de Djalminha. O México trabalha essa bola no campo de ataque. 3 a 0 Brasil, estamos no segundo tempo. E você tem os mesmos 5 mil reais. Quer dizer, mais 5 mil reais. Mas a mesma chance. 0,900, 100, 0,13 no seu disco esporte. E o Peugeot 306, Cabriolet. E você terá o sorteio amanhã na faixa nobre após Guarani e Corinthians pra você. O meu time mexicano. Djalminha fica ali à frente do jogador mexicano. Passa aqui do lado esquerdo o Ramírez. Dunga. Dunga vai pra dividida, mas vai pra ganhar. Olha o toque de bola do México. O México não quer saber de muita evolução, mas quer saber da bola nos pés dos seus jogadores. Porque sabe que se a bola ficar com o Brasil é perigo. E a bola passou pelo Djalminha, saiu o arremesso lateral pra seleção mexicana. O México que é líder do grupo da CONCACAF numa possível classificação para a Copa do Mundo de 98 na França. Tem também alguns dados curiosos. Por exemplo, esse time que está em campo não se classificou em primeiro lugar na fase preliminar. Foi a Jamaica a primeira colocada. Mas depois da chegada do novo treinador do Bora, o negócio mudou completamente. E olha o México dentro da grande área. Garcia virou. E a bola saiu para Tafarel. E pela primeira vez o Zagallo fica de pé junto do gramado. Gesticulando lá, olhando para os jogadores brasileiros. Exigindo uma melhor posição, pelo menos na meia cancha. Djalminha está dizendo para o time vir mais. O abraço para o Tafarel. Ele está dizendo para o time que ele quer mais seriedade. Ele não quer brincadeira. Ele quer seriedade, Luciano. Roberto Carlos. André Cruz. 3 para o Brasil, 0 para o México. Dunga. Veja como o time do México marca mais em cima. E apareceu para dominar de Jalminha. Tem Ronaldo, tem Romário. E do lado esquerdo, Leonardo. Chegou na bola, Leonardo. Vai para a linha da grande área. Cruzamento para o Ronaldinho. Passou Romário. Gafu. Se socorreu do Dunga. Seria para o Gafu. Corta a seleção mexicana. Ramírez. Leva no pivô. Partindo para o campo de ataque. A seleção mexicana. Quem vira o jogo na direita. Lá para o Pardo. Número 8, Garcia Aspe. Lígia. Jalminha cortou. Roberto também. O escanteio para a seleção mexicana. Importante esse combate. Tem João Lígia. Ajudando o Roberto Carlos. Ele não precisa deixar de fazer. Jogar de tristar. Fazer. E não marcar. Ele pode fazer as duas coisas. E é isso que o Zagalo corre. E está correndo. O escanteio para a seleção mexicana. Cruzamento na área. Tirou de lá o Ronaldinho. O Ronaldinho estava lá atrás. Tentou ajeitar o jogador mexicano. Parece que ajeitava com o braço. O alto mandou seguir. Hernandes. E a bola acaba saindo aqui. Com o toque do Márcio. O arremesso para a seleção do México. Dentro da área. Leonardo. Boa ligação, hein? Vai puxando o Ronaldinho. E a falta marcada. Não, não marcou não. O juiz americano. Nesse tipo de lance. É o segundo que acontece a partida. E o Mauro Silva vai atrás do árbitro. Chamando a atenção do apitador do jogo, Luciano. É, foi nítido a impressão. Foi nítido a carga do jogador pago. Você está com a bande. Você de todo o Brasil. Acompanhando a sua seleção aqui em Miami. 3 a 0 frente ao México. Veja o cuidado que os mexicanos têm no toque de bola. Eles olham. Suárez. Está vindo. O Brasil tem que correr atrás e dominou bem. Agora é largar um passe na medida que o gol pinta. O Ronaldo é no Romário livre. Pode pintar. Romário. Mas é tomar e acertar o passe que o gol vai se desenhando do meio campo, Tostão. É isso. O domínio aparente do México não abre espaço na sua defesa. Olha o passe perfeito do Ronaldinho. E o Romário agora. O goleiro ficou muito próximo do pé dele. Então ele teve que tirar muito do goleiro. Por isso que errou. Mas esse contra-ataque é mortal. Com os jogadores que lançam bem, como o Leonardo e o Djalminha. E dois jogadores na frente, velozes, como o Romário e o Ronaldinho. O 0900, 100, 013. O Disque Esporte para você. Dinheiro vivo, dinheiro vivo. Mais 5 mil reais nesse segundo tempo. Aí a repetição. E o pé do goleiro, hein? Detalhe que o Tostão viu para você. Passamento do mexicano muito longo. A bola vai saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para a seleção brasileira. Luciano. Oi. No ranking da FIFA, o Brasil continua no primeiro lugar com 65 pontos, pontos 51. O México, décimo segundo colocado. Com a Alemanha permanecendo na segunda posição. E a França na terceira colocação do ranking dos melhores do futebol, segundo a FIFA. 14 minutos, 30 segundos desse segundo tempo em Miami. Para você, ao vivo, 3 para o Brasil, 2 de Romário. 1 de Leonardo. Zero match. Garcia Asper. Matou bonito para o peito. Márcio. Tunga. E a partir do Alonso Silva, a recuperação da equipe mexicana. Nesta quinta-feira, direto de Campinas para você, Guarani Corinthians, campeonato paulista na Faixa Nobre. Sábado você tem Mugi Santos dentro do Band Esporte. E logo após a partida aqui do Brasil, esses espectadores que estão aqui no estádio vão assistir o Santana. Tem um palco enorme montado. É um conjunto famosíssimo. Está batendo ali. Bola fora. Esse domínio aparente do México tem explicação. Primeiro, perdendo de 3 a 0, era esperado que o México fosse para frente e para cima do Brasil. Segundo, o Brasil jogou no primeiro tempo, marcando por pressão. E é muito cansativo jogar assim, os 90 minutos. É impossível. Só agora o time recua, marca mais atrás, deixa o México tocar a bola no meio para tentar jogar de contra-ataque. Bandeirantes, o canal do esporte. Brama Chope, a cerveja número 1 no futebol. Hoje a bola brasileira com o André. Márcio. Daí para o Tafarel. Próximo amistoso da seleção brasileira, dia 30 de maio em Oslo contra a Noruega. Depois o Brasil viaja para a França, disputa o torneio da França e vai para a Copa América. As datas do torneio da França. Dia 3 contra a França. Dia 8 contra a Itália. Dia 10 contra a Inglaterra. E depois o Brasil voa para participar da sua primeira partida, dia 13, pela Copa América. Isso em Santa Cruz de la Serra. Márcio Tafarel apertado ali, o goleiro brasileiro. Ganhou o Soares. Amires. Já já o Leonardo vai diminuir o espaço lá. O Brasil voltou a marcar por pressão, né? Foi no campo do México. Assim é mais fácil tomar a bola e chegar ao gol adversário. Dezessete minutos no segundo tempo, Hernandes. Botou na frente lá, a bola passou, ficou fácil e o jogador caiu, foi o Luiz Garcia. A audiência no sul do pessoal da Tramontina. Clóvis Tramontina, que é o diretor-presidente. Eduardo dos Comazon, vice-presidente da Tramontina. A parceria na Copa do Mundo e alistosos da seleção como sempre. Vira o Jalvinha. Leonardo. Esse é o Mauro Silva no pivô. O ala aqui tá livre, livre. O Dunga viu. Tapu. Encosta Dunga. E o Dunga botou lá pro Romário na área, mas o Bandeirinha marcava a posição irregular. É esquisito. Quando partiu, não sei se tava não, hein? Tá voltando o Romário, mas a poste de bola já é brasileira. Veja aí o lançamento. Quando ele vai recebendo, é claro, quando ele chega, mas já vê no lançamento. Ronaldo. Vem de novo o Brasil, pro topo de ataque. Contrações, agora mexicano. Sai jogando a seleção mexicana de segunda a sexta. O Jornal da Bande com Paula Henrique Amorim, às oito da noite. E a faixa nobre das oito e meia às dez e meia pra você todos os dias. Mostrando eventos ao vivo de todo mundo. Levou vantagem ali a seleção brasileira. Dunga. Bolando pro Romário, Romário e Leonardo. Olha o Ronaldo, voa a bola pro Ronaldinho, faz o seu. A bola passou pelo goleiro, deu a impressão de ter tocado nele, escandeio para o Brasil. E o Ronaldinho, na explosão, no detalhe, uma câmara só nele. Foi pra bola, o Rios foi dividido com o Ronaldinho. E praticou a defesa, espalvou, voltando pra fora, escanteio brasileiro. Leonardo. Já coloca ali a bola outra vez pro Leonardo. Dunga bateu pro gol. Quase numa curva, tá nada a bola fez. O Rios saiu pra interceptar o cruzamento, agora fez a curva. E deu o torcicolo no goleiro mexicano, olha lá. Tem que trocar de braço, inclusive. Eles tão mostrando de novo o lance, mas o Brasil já cobrou escanteio aqui. Você não se irrite muito, tanto que a geração é da televisão americana, e a televisão americana não tá muito acostumada com o futebol ainda, com o soccer. E eles exageram nos replays com a bola dentro da área, um salseiro danado. Tafu. Dunga. Márcio Santos. Romário dominou. O Jaulinha tava um pouco esquecido do lado de esquerdo. Ia participar com o Ronaldo, o Paulo Silva. Dunga. Aqui na direita pro Tafu, que pode botar. Primeiro podia botar na área pro Romário, que pedia. Depois o Jaulinha tava do seu lado. Mais uma alteração no México. A seleção mexicana prepara mais uma alteração. O número 20, Romero. Romero, o número 20, entra na seleção do México. E sai o número 7, Ramírez. Ramírez saindo para a entrada de Romero, o número 20 na seleção mexicana. 0900-100-03 ao Disque Esporte. E você pode levar 5 mil metros nesse segundo tempo. Além, evidentemente, de um Peugeot 306 Cabriolet. Caminho Romero. Ali na verdade, Cabriolet. Ramon Camilo. Caminho Romero. Caminho Romero. E sempre o Romário e sempre o Ronaldo Veja a dificuldade, é uma dificuldade da marcação ali Aí a cobrança do escape para a seleção brasileira do lado esquerdo Pula a bola dentro do lado, é Leonardo Ele de novo levou Pela entre a cento, pega ele e foi puxado na segunda vez, não na primeira E o Juiz não deve ter visto, porque ele corria do lado contrário do jogador Leonardo Quer ver? Dessa vez não, depois, olha lá Dunga Márcio Santos Seria para o Ronaldo Pegou a falta no empurrão sobre o Márcio Santos Bandeirantes, o canal do esporte 23 minutos, 20 segundos, com o segundo tempo Em Miami, o placar é de 3 a 0 para a seleção brasileira No aquecimento, na seleção do Brasil Célio Silva, zagueiro central, está se aquecendo, Luciano E continua o Brasil atacando a bola, Leonardo Mauro Silva Veja a progressão do Ala Capu Dunga preferiu do lado esquerdo com Leonardo Jalminha, olha a tabela com o Ronaldo, vai para lá batendo os rios do mexicano Escanteio brasileiro Escanteio brasileiro Descanteio que favorece o Brasil Rios Luciano Diga ali Olha só, Luciano, terminou neste momento o jogo seleção sub-vítimo Torneio João Avelange sendo disputado lá no México O Brasil acaba de vencer a seleção do Paraguai com 2 a 1 Foi o terceiro jogo do Brasil no torneio Duas vitórias e um empate O Brasil disputa a semifinal, sexta-feira contra a Argentina Está aí mais uma boa notícia para o futebol brasileiro nessa noite de quarta-feira Procurar atacar a bola, a seleção do México Gastar o tempo 3 a 0 Brasil Placar construído nos primeiros 30 minutos De um jogo brilhante Se você não viu, é bom dar uma olhadinha depois Na repetição dos gols Grandes jogadas, grandes momentos Bernal Ligia Foi antecipação perfeita do André Dunga virando para o Roberto Roberto Dunga Mauro Olha o Tapu aqui na direita, Mauro Romário, Mauro Leonardo, Romário Projeta-se Roberto Carlos André Djalminha Passes rápidos Só faltam ser progressivos Djalma Se mexeu Ronaldo na frente Capu Romário Dunga Diz o mexicano que não houve absolutamente nada E agora alteração no time do México Mais uma Está saindo o número 15 na seleção do México O jogador Hernandes Para a entrada do 21 Blanco Blanco número 21 Ele é meia esquerda Esse número 21 27 minutos A batucada brasileira Permanece aqui no Orange Ball 3 a 0 para o Brasil Amanhã você tem Guarani Corinthians Diretinho a Primas E olha a brincadeira No que deu ali Ronaldo Pro Romário Sem olhar Garcia Oh Sérgio Silva Entrou com vontade E Djalminha Derrubado o Leonardo A pauta da seleção brasileira Gostando O Brasil Trazou com a extradição Como se esperava Porque é impossível Jogar com a seleção Brilha E fim De velocidade Jogou no primeiro time O time Agora frena mais A marcação A defesa Com o jogador Voltando Para marcar Mais Djalminha Para tentar O contra-ataque Que é uma situação Que vai acontecer Em determinados jogos Passe errado Do Bunga Facilita a retaguarda Da seleção mexicana Aperta um pouquinho Quem sabe Numa dessa Ganhamos uma bola Aí né Romero Mauro Silva Foi lá Exatamente pra ir Desse pernal Blanco Chegou Blanco Passou pelo brasileiro Saiu com o bole Tudo Mas marcou O árbitro Para a pauta Em cima Do atacante mexicano Outro torcedor ilustre Acompanhando a Band No Brasil José Milton Diretor comercial Da Peugeot Peugeot Que está aí Com o 306 Cabriolet Vão ver Para a área Olha o perigo Mauro Silva Na destruição Colocou para fora Escanteio Escanteio do México E você tem 5 mil reais O canal do esporte O canal do esporte E agora o Ronaldo Partiu Ganhou Levou Do outro lado Está o Romário Ronaldo Que bola Para o Romário Gol Gol Da dupla Da dupla Da dupla É do Brasil Todos esperavam E o Romário Faz o terceiro gol Resolveu Um momento Bom para o Edmundo Para o futebol brasileiro E o lance Desse daí Célio Silva Célio Silva Bela cabeçada Lá em cima Djalminha Célio Silva 4 para o Brasil 4 para o Brasil 0 para o México Aqui em Miami Romário Que fez 3 Dunga Romário Dunga Parou Deu aqui para o Djalma Com uma chuteira Diferente em cada pé Cafu E o Zagallo Já já vai ficar bravo Ele não gosta De essa indolência Aparente Célio Silva Botou para fora Para o Edmundo Sai Romário Hoje demais Da custão Foi a melhor figura Em campo Romário Jogou demais Eu estou até surpreso Com o Romário Eu já disse No primeiro tempo Quero repetir Eu sabia Que o Romário É um jogador genial Como a gente É um jogador genial Um grande jogador De frente Agora eu não sabia Que ele também Era craque Na relação De jogadas E o espaço Que ele deu Durante o jogo A inteligência A colocação Realmente Romário Está jogando demais Vamos ver o México E agora atenção No Edmundo Edmundo Mais uma vez Com uma nova chance Tomara que acerte Porque ele tem também condição Vai lá o México Vai para a linha de fundo 4 a 0 para o Brasil Quem dá carinho Merece recompensa Promoção Valita Card 160 mil reais Em compras Viagens E passeios Para quem presentear Com carinho Neste dia das mães Valita Card E é com carinho Que a gente diz A você Ligue para o 0900 100 013 5 mil reais Além De você concorrer amanhã Um Peugeot 306 Cabriolet Um capote elétrico Ar condicionado Direção hidráulica Tudo por 3 reais Djalminha Leonardo Djalminha Luciano Ronaldo Só um minutinho Está aí a seleção do Brasil Olha o Ronaldinho Vai lá para a grande área Tem dois mexicanos Edmundo E a bola acaba saindo Diga Roberto Carlos Está fora do campo Reclama de uma contusão Na perna à esquerda E André Lateral do Corinthians Já está sendo preparado Junto com o Donizete Que também vai entrar Na seleção do Brasil Pela placa levantada Aqui o Donizete Vai entrar no lugar Do Djalminha Mais vem o Brasil Leonardo 4 para o Brasil 0 para a seleção Doméstico Aqui no Orange Bowl Em Miami Leonardo Ronaldo Que toque de primeiro de mundo E tabela É só fazer Agora Ronaldo Ronaldo Mas Edmundo Também sabe Sabe Um toque preciso Uma tabela O Brasil Faz grandes lances Aqui em Miami Tostão Olha a beleza Um toque de primeira Inteligência Faltou a conclusão A tabela A tabela voltou O futebol brasileiro Quanto tempo Que a gente não via Tantas tabelas Bonita Isso é Eficiente E é lindo E as duas alterações Do Brasil Enquanto você Revelance A entrada De Donizete No lugar Do Djalminha E uma palavra Do Tostão Para Djalminha Como é que foi O Djalminha Para você Tostão Djalminha Jogou demais Todo mundo Viu Jogador Extremamente Criativo Inteligente E marcou O campo Vem o México Donizete Portanto No Brasil André Também No Brasil Porque o Roberto Carlos Se contundiu Garcia Aspi O capitão Mexicano Quatro Para o Brasil Zero Para o México Três De Romário Um De Leonardo Danário André É o André Cruz E o André Lateral Esquanto Olha de mundo Está com fome Está com vontade De mostrar O seu jogo Já fez Uma grande Tabela Ali com o Ronaldo É difícil Para dominar Aqui no campo Do campo Mas o Garcia Com o Célio Silva Subiu Foi borrando Lindo 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 Célio Silva O Zé É atacante Nunca foi jogador De meio do campo Não tem Característica De jogador De armação E o Zagallo Já convocou ele Outra vez Colocou ele Naquele jogo Amistoso Na Europa Na armação Convocou ele Novamente Agora Na posição Do Djalminha E na minha opinião Ele não é jogador Para jogar Ele O Donizete É jogador rápido Veloz Tipo de jogador De frente E não Para armar Jogando Mudou a seleção Brasileira Luciano Vamos ver O Ronaldinho Que vai lá Para o campo De ataque Tentou levar A marcação Não conseguiu Entrou César Sampaio É isso Saiu Mauro Silva Na seleção Do Brasil Tocou a bola Seleção mexicana Placada de 4 para o Brasil Zero para o México Próximo compromisso brasileiro Dia 30 Na Noruega Em Oslo Depois o torneio da França Com França Itália Inglaterra Grandes jogos Para você E a Copa América E sempre a sensação Do show Sempre a sensação Da beleza Do futebol Arte brasileiro Com Romário Ronaldinho Edmundo Estamos realmente Atravessando Uma fase Maravilhosa De Djalminha Amanhã você tem Guarani Corinthians Direto do Brinco Aqui na Band Dentro da Faixa Nobre Assiste o Jornal Bandeirantes Às 8 horas E depois a faixa Com Guarani Corinthians Dunga Veja só No toque só César Mais uma falta Bandeirantes O canal do esporte 199 reais À vista Ou 24 De 75 E 29 Fixas Sem entrada Shopping do computador Rios Chegou na bola Dividida Levou César Mas o cartão Amarelo Cartão amarelo Para o jogador Brasileiro Edmundo Saiu da falta Tentou levar Por entre as perdas Mas o árbitro Viu a segunda falta Em cima do Edmundo Vai cobrar Dunga Não tinha espaço Para cobrar Vai voltando Um pouquinho Vamos chegando Ao final Da partida Aqui em Miami O placar é de 4 Para a seleção brasileira Zero para o MEC Edmundo Vamos Edmundo Vamos Edmundo A gente torce Para o jogador Que entra Sério Silva Evitou Cafu César Sampaio Donizete Nas costas do Cafu E o Dunga Voltou Para não sair Nunca mais Ele consertou Ali a marcação No meio de campo Ele é um técnico Da instrução Olha o jogo E cobra Dos companheiros Colocou o Mauricílio Mais atrás E ele jogando Um pouquinho mais Adiantado Situação Muito boa De Dunga Vamos ver o Brasil Quem sabe o quinto Olha só Leonardo Quem chega é o André Bate André Bate André Bateu E ela passou Numa diagonal Característica do André Tiro de meta Para a seleção Do México Quem dá carinho Merece recompensa Promoção Valita Card 160 mil reais Em compras Viagens Passeios Para quem presentear Com carinho Neste dia das mães Valita Card E ainda temos Três minutos Para você Tentar buscar Cinco mil reais Nesse segundo tempo E amanhã O 306 Peugeot Cabriolet A faixa nobre da Band Que vai mostrar Guarani Corinthians Célio Cafu Torcida brasileira Ameaça aqui Um olê E aqui a maioria De gente que reside Realmente na Flórida Hoje a Flórida Tem mais de Trezentos mil brasileiros É uma comunidade Que vai aumentando E vai trazendo A sua rica mão de obra Célio Silva Dunga É o capitão brasileiro Célio Pode virar Do outro lado Está o André livre Sábado você tem Bugi E Santos E segunda-feira A sensação do campeonato De jogão Para quem acompanha A dois Comercial E matonense Direto de Francisco Palma Travassos Em Ribeirão Preto A linda Ribeirão Preto E apertar lá o Edmundo Garcia Asp As 500 milhas De Indianápolis Começam dia 8 Com cobertura total Da Band Na faixa nobre da Band O Afonso Japone Marco Greco Você verá Os brasileiros Treinamento diário Para classificação Para a maior Prova automobilística Do mundo México toca a bola Faz o que pode 4 a 0 Nesse finalzinho De partida Vamos ver se o Brasil Numa saída dessa Faz o quinto Para terminar E aí a gente Teria um encerramento Dos mais brilhantes Capu Bandeirantes O canal do esporte Amanhã o Suprilar Estará aberto Normalmente Com ofertas incríveis E o super prazo De 60 dias Para pagar Totalmente sem juros Foi dedicado A seleção mexicana Vai se esforçando Nesse finalzinho O Blanco Está ali Menos de um minuto Pelo tempo regulamentar Para saber se o juiz americano Vai acompanhar Tivemos aí Várias substituições A FIFA recomenda Um desconto de 30 segundos Por substituição Agora fazer gol No taparel No meio do campo Acerta a pretensão A situação do Brasil Foi muito boa Ótima Muito melhor Do que a gente esperava E o time Se organizou Muito bem Taticamente Além de individualmente Como vimos Grandes jogadas A não ser Os problemas As dificuldades iniciais Da defesa Na marcação Depois corrigiu No segundo tempo A defesa Também esteve ótima Sempre com o zagueiro Na cobertura Na sobra Com o Bunga Marquendo mais na frente O Mauro Silva Mais atrás Em vez de ficar os dois Na linha Atrás O Bunga adiantava E o Mauro Silva ficava Eu acho que é por aí A melhor maneira de jogar E vem o Brasil André na linha de fundo Lá para o Ronaldo Há uma chuva De papel picado Bonita Bonita Colorida Na parte superior Do Orange Ball Numa grande festa No encerramento Essa vitória brasileira 4 a 0 E o César O César não perde viagem Não Ele vai E pegou o tornozeiro do mexicano Há tempo ainda Há tempo 0,900 0,013 Por seus 5 mil reais E para o Peugeot Cabriolet Apenas cerca ali Donizete Dunga Terminou Terminou Amistoso Da seleção brasileira Veja que imagem linda 4 para o Brasil 3 de Romário 1 Gol marcado pelo Leonardo Foi o primeiro E essa dupla aí Incrível Pascoal Vamos lá Pascoal Perfeito Luciano O Romário Que está trocando A camisa Que está trocando